Se alguém pedisse pra mim, canta aí um rap, eu não sei o que eu digo. Não, mas com pouco você canta do rock também, eu sou muito bom nele, cara. Mas já que a moda de viola, o jeito que deve tá, né? Vem a ver com o meu serviço. A moda que me pediram lá fora, remoendo solidão. De Nuri, do Sol, vocês vêm, não tá aí. Vem um casar de marreco fazer a volta no ar Para descer na da curva, no fundo do meu quintal E batei com o sentimento, ouviu esse lindo palco Dentro do nosso amor, comecei a recordar Esse amor era tão lindo, que dava inveja de olhar Hoje em ativo o sertão, remoendo solidão Só tristeza e paixão, costumam me acompanhar Um homem muito sozinho, pode até ficar demente E se for apaixonado, o sertão triste vai mente Tudo o que passou na vida, sobe milagro a mente Igual no filme que passa, no seu subfusinho O meu caso é saudade, de alguém que vive ausente Quando dói a natureza Eu padeço sem defesa Mas tendo a grata certeza Que o sol brilha nova E o sol brilha nova E o sol brilha nova É igual um espírito É a dor da solidão É a falta de carinho Oh, morrer só de saudade Não mereça essa maldade Por uma futilidade Por uma futilidade Ela deixa o nosso ninho No tropeio da madrugada Minha mágoa melhora Passarada do paixão Faz alvorada lá fora Prova as larra inocente Para calentar a mesma hora E o sol brilha Que o sol brilha Que o sol brilha A ingrata que foi de bom O ator que viveu em mim Todo dia tem aurora Sei que mal nem eu fiz Minha consciência me fez Esperamos ser feliz No tropeio da vida A vinte a pó A vinte a pó